E aí pessoas, tudo bem? Eu tô de volta pra mostrar o resultado final do cover que eu fiz usando só instrumentos virtuais. Se você não acompanhou esse processo desde o comecinho, assiste esses vídeos que eu vou deixar aqui na descrição e que eu mostro todo o processo de gravação. Mas, só pra recapitular um pouquinho. Eu fiz a gravação desse cover usando só instrumentos virtuais, fiz a gravação e a edição, a mixagem, fiz tudo no computador usando plugins e instrumentos virtuais gratuitos. Eu não usei nenhum instrumento real, todos os instrumentos que eu usei, que aliás nem foram muitos, mas todos que eu usei foram instrumentos virtuais. A única coisa que tem nessa gravação que eu fiz a captação foi a minha voz. Se você tá afim de começar a gravar uns covers em casa, mas não toca nenhum instrumento ou não tem a possibilidade de gravar, de fazer a captação do seu instrumento, essa é uma possibilidade que você tem pra não deixar de gravar. Você pode usar instrumentos virtuais pra fazer a sua gravação. Obviamente que você vai encontrar, sim, algumas limitações no caminho. Não tô dizendo que é mil maravilhas, mas a gente tem que fazer com que a gente tenha mãos. Então se a gente só tem instrumentos virtuais pra fazer a nossa gravação agora, a gente vai usar instrumentos virtuais. Quando a gente tiver algo melhor, a gente vai usar essa outra coisa, esse outro equipamento. Mas enquanto a gente não tem, a gente faz com o que a gente tem. Não dá pra ficar parado esperando ter o equipamento certo pra começar a gravar. Você já tem que começar de agora pra você começar a pegar prática. Porque mesmo que você tenha os melhores equipamentos do mundo, se você não souber gravar, se você não souber tirar ali um som bacana, não vai ficar legal. Então grava com o que você tem. Eu já até comentei nos outros vídeos. Se você só pode gravar com o celular, faz no celular mesmo. E aí quando você puder, vai pro computador e assim por diante. Ou se você tá gravando no computador e não tem uma interface de áudio ou um microfone pra fazer a gravação, faz a gravação da sua voz no celular. Depois exporta e joga lá no seu projeto e continua editando e mixando. O que não dá é pra ficar esperando ter o equipamento certo pra começar a gravar. Bom, então agora bora lá ouvir como que ficou a gravação do meu cover. Quando não estou bem é a ti que eu acordo nem que seja pra falar E nessas chamadas perdemos as horas e já são três da manhã É mais uma madrugada passada contar o que estou a passar E sei quem te posso confiar Mesmo estando longe estou aí Só quero que a vida um dia te faça feliz Tu nem sabes o que és pra mim E eu nem sei como dizer O quanto eu gosto de ti O quanto eu gosto de ti Tá aí o resultado final da minha música Espero que você tenha curtido Fala aqui pra mim nos comentários o que você achou Eu achei bem bacana compartilhar todo esse processo com vocês de gravação Acho que já deu pra ver aí que com poucas ferramentas a gente consegue gravar o nosso cover usando só instrumentos virtuais Se você curtiu o vídeo não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal Porque por aqui a gente sempre fala sobre gravação de música Se quiser me segue lá no Instagram também Eu vou deixar o link aqui na descrição E aqui na descrição eu também vou deixar o link do grupo dos inscritos lá no Telegram Onde a galera troca uma ideia sobre áudio, tira dúvidas, mostra o seu som Se você quiser fazer parte o link tá aqui na descrição E eu espero que você tenha curtido acompanhar todo esse meu processo de gravação De um cover usando só instrumentos virtuais Se esse foi o primeiro vídeo que você assistiu Eu vou deixar aqui na descrição os outros dois vídeos que eu fiz Mostrando a gravação desse som Bom, era isso por hoje e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!